Olá, tudo bem? Tudo bom, minha gente? Estamos aqui para mais um CatedralCast. Maravilha. Bom demais. Muito bom. Tudo bem, Tati? Beleza, gente. Tudo ótimo. Minha melhor parte voltou. Sim. Eu reclamei alguns podcasts aqui que eu estava... Nossa, ele reclamou muito. Eu estava assim, me sentindo abandonado, porque não chega tanto. Eu queria ficar na Europa, mas é que eu ganhei em real, então aí não dava. Se eu ganhasse em euro... Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, não é, Tati? Força e coragem. Força e coragem. Quando alguém fala para você assim, força, significa o quê? Você está... Fraquecido. É. Quando a gente fala força, é porque às vezes a gente está cansado. Me vem a imagem daquele pezinho, quando a pessoa dá a ceia mais longe. Pode ser por essa perspectiva também, né? Eu já precisei de muito pezinho. Os mais baixinhos, já precisei de muito pezinho. Eu acho que esse é um tema especial demais, porque a gente vive num momento da sociedade muito desafiador, onde a gente lida com um cansaço que a gente não consegue medir, porque já tem pesquisas do efeito da pandemia sobre a saúde emocional das pessoas. Então, falar desse tema, eu acho que hoje a gente tem muita coisa para conversar, né? Sim. E eu acho que a gente falar partindo de um modelo bíblico nos respalda a trazer forças, a trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. E, na verdade, hoje a gente vai trazer Josué, né? Que é um líder, que é um cara... É Josué, né, gente? Josué. 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 E eu me inspiro muito com Josué, a gente que lidera a célula, lidera a empresa, lidera vidas. Josué é um modelo, uma referência para nós, né? Eu gosto da experiência de Josué pela versatilidade dele, porque quando o texto que todo mundo usa, né? Seja forte, corajoso, foi Deus falando para ele, né? Mas Josué precisa ser forte e corajoso ao longo de um período muito claro, né? Quer dizer, a gente tem pelo menos 40 anos de amostragem da vida de Josué. A gente tem pelo menos 40 anos, que é o tempo que o povo caminha no deserto. Porque é fácil ser forte e corajoso num momento, né? A questão é desenvolver um estilo de vida que permita um renovar dessas forças, né? É pegar a vida de um homem como Josué, e a gente vai encontrar outros personagens bíblicos assim, que você olha e eles acharam, na fraqueza, que nós todos somos frágeis, né? Mas na sua fraqueza, eles encontraram força em Deus para desenvolver uma vida além da medida, né? Eu acho que esse é o que me chama muita atenção na Bíblia, né? No último podcast, a gente falou sobre José, né? E os desertos de José, as dificuldades de José e a perseverança dele ao longo desse processo. E a Bíblia está recheada disso, né? De pessoas que na sua fraqueza encontraram força, né? A Hebreus vai falar dos heróis da fé e a Hebreus conclui dizendo assim, homens de que o mundo não era digno. Gente que foi para além de toda expectativa, né? Eu não sei, Tati, você é a nossa mediadora, host, né? Mas eu, talvez antes da gente falar de força, não sei se vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre como é que a gente está, né? A gente experimentou fraqueza nesse tempo? A gente experimenta? Como é que a gente lida com as nossas fraquezas? Porque senão a gente pode criar uma ideia falsa, né? De que a força é possível sem passar pelo vale, né? Como é que é isso? O pastor decidiu desarrumar a gente na frente de todo mundo, né? A gente queria manter essa coisa do corajoso, mas ele não deixou. Não, ele sempre faz isso. É, né? Olha, isso veio do coração, né? Ah, vamos ter que falar sobre perdão hoje, agora conheci. Quem sabe, ainda bem que eu não joguei bola nesse dia aí. É, verdade, verdade. Ontem a Anja não está demonstrando fraqueza. Ontem ela até jogou bola, que eu estou sabendo. Nossa, tinha tanto tempo que eu não jogava. E que eu não chutava uma bola nem para a vôlei, nem para nada. Ontem eu joguei bola, gente. É, não pareceu, assim. Você viu como é que eu jogo bem, Guto? O Guto viu. Eu não tenho coragem o suficiente para ir para um campo. Só para situar o pessoal, foi um momento de comunhão que a liderança teve, né? É, e eu estou caminhando hoje. Olha só, esse daí é uma... Gente, eu estou conseguindo andar e sem sentir dor, olha só. Bom, sem dor, não sei. Mas o assunto é pra criança. Vamos voltar aqui. Na verdade, o que me vinha ao coração quando você começou a falar, foi uma palavra que eu aprendi aqui, debaixo da liderança de vocês, que é a intencionalidade. Então, justamente porque a gente entende que é fraco, que é frágil, não precisa nem de se achar. Basta a gente sair ali fora e enfrentar um desafio que a gente já lembra disso, né? Mas que é possível ser intencional em ser forte e corajoso a partir de uma decisão e uma decisão modelando alguém como Josué, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente decide extrair de dentro de nós força e coragem, não é negar que somos frágil, mas justamente por entender que a gente é frágil, o Senhor estabeleceu modelos referenciais, o manual do fabricante, que eu amo trazer essa analogia da Bíblia como o manual do fabricante. Então, eu queria jogar na mesa a questão de como ser intencional. Como ser forte e sendo fraco. Como é que faz isso? Decidi, eu decido. A gente sabe a história de um pouquinho aqui, a gente que já caminha junto, a gente conhece as histórias uns dos outros. Eu já bati um papo no Superação, que o nosso programa anteriormente, o pastor Guto contou várias fragilidades dele. É, inclusive, compartilhei com algumas pessoas esse programa, agora, recente, que fala sobre depressão, sobre suicídio, compartilhei com algumas pessoas. Exato. E aí você decidiu... Tem mais de um ano, né? Foi um ano, né? É, tem cerca de um ano que a gente fez. E faz sentido essa palavra intencionalmente corajoso? Sim, sim. Na medida em que eu entendo de onde eu parto, né? Na medida em que eu entendo que nós somos frágeis. É o que Paulo vai falar sobre ser vaso de barro. Jeremias fala do vaso nas mãos do oleiro. Eu nunca posso perder essa dinâmica de ser barro. Que é modelado, que é frágil, mas que carrega um tesouro. Então, eu não posso ter medo de ser fraco. Ser frágil. Então, eu acho que a Josué, que nós citamos aqui, ele estava com medo e ele não estava se achando capaz, essa leitura que eu faço, de assumir o lugar de Moisés. Então, por isso, Deus fala para ele, seja forte e corajoso. A gente fala para ser forte e corajoso, quem está com medo e quem não é capaz, ou não se acha capaz. Então, na minha leitura, Josué está em crise naquele momento. Os 30 dias de luto de Moisés passaram, e Deus está dizendo, agora é com você. E na minha cabeça, ele está pensando, o que eu faço? Eu acho que essa é o que você chamou de modelagem. É a gente saber que a gente ocupa esse papel, esse lugar de não dar conta. Mas que Deus nos fortalece. Que Deus nos encoraja. Então, você está dizendo para a gente que eu sou intencionalmente fortalecido e encorajado na medida que eu me reconheço, quem eu sou. Filho, dependente de Deus. É porque não dá para conciliar com o padrão de força que a sociedade humanista estabelece. Entendeu? Porque no padrão de força estabelecido pela sociedade, você não precisa de Deus. É só você dar o seu melhor, você ser muito determinado, que você consegue. E eu não acho que está totalmente errado o padrão da sociedade. De fato, o ser humano é capaz de muitas coisas. A questão é que o que a gente descobre na Bíblia é que há um nível de força onde assumir a fraqueza é pressuposto. Entendeu? Porque o outro lado, a sociedade, se é verdade que o ser humano pode evoluir e melhorar e dar uma performance, é verdade também que não admitir a fraqueza pode ser um precipício para quem e querer dar uma de... Danoso, né? Quem lembra do He-Man, né? O pessoal aí não lembra do He-Man. Evander, adora lembrar esses desenhos antigos, né? Meu Deus! He-Man era um rapaz franzindo, e de repente ele puxava uma espada da bainha e evocava os poderes lá de um castelo, né? Grayskull, lembra? Que isso! Eu não vou imitar, porque senão vai virar figurinha, né? Vai virar meme, né? Como é que ele fazia? Não, não souberto. Ele dizia, eu tenho a força. Aí, ó, gente, já pega aí. Às vezes aquela voz virava uma voz forte, o cara musculoso, né? A minha geração cresceu assistindo Popeye, que tomava uma lata de espinafre e pá, virava forte, né? Quer dizer, porque na verdade um mundo caído tem dificuldade de lidar com a fraqueza. Por quê? Porque se eu admito fraqueza, fragilidade, eu achei melhor do que falar fraqueza, eu admito fracasso. Mas Jesus disse assim, quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No evangelho, a força vem da ressurreição. E não tem ressurreição sem morte. Então, assim, quando Paulo diz assim, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém leu o que está antes. Ninguém leu o que está antes. Vai lá. Não, o próprio versículo. Naquele que me fortalece. É, exatamente. Às vezes a gente lê só, eu posto todas as coisas. Eu posto tudo, eu posto tudo. Mas naquele que me fortalece. Porque na verdade esse paradigma que é muito interessante, enquanto um paradigma motivacional, de você pode ir mais longe, você pode fazer tal. Ele tem gerado uma sociedade adoecida. uma sociedade quebrada por metas inatingíveis, por a necessidade de apresentar uma pressão. Vocês, as mulheres, agora está começando a pressão vindo para o lado dos homens também. Mas as mulheres sofrem isso de muitos aspectos. Porque tem que dar conta, a sociedade meio que privilegia os homens para algumas coisas. E para uma mulher ser bem sucedida no mercado de hoje, ela tem que ser melhor do que tudo. É porque o valor, voltando para o que o pastor Guto falou, sobre saber quem eu sou, nessa coisa da identidade, não foi esse o termo que você usou, mas é a partir de onde eu estou. Porque quando o nosso valor não está na identidade de quem a gente é em Cristo, você começa a achar que é o que você faz. Sim. E não tem a ver só com não ser nova criatura. Porque dentro da igreja, se a gente não se perceber, ou em algum momento nós, quando a gente está no automático ligado, fazer, 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 e não reconhecer que o nosso valor está em quem a gente é, a gente entra nessa coisa de novo volta para a identidade. Eu acho difícil vai ter um tema que a gente não vai precisar enraizar na identidade. É porque eu gosto quando vejo alguém que para mim tem um aspecto de uma pessoa forte, uma pessoa que está muito à frente de mim, ou que conquistou muitas coisas, ou que realmente... Quando essa pessoa é uma pessoa que tem a capacidade também de mostrar as suas fraquezas, porque essa pessoa tem a capacidade... Quando ela mostra a fraqueza dela, ela tem a capacidade de também impulsionar todo mundo que está ali, olhando ela. Quando você mostra que você está no patamar, quando você é forte, você conquista várias coisas, mas você está sempre demonstrando que você é muito superior a todo mundo, você não consegue criar um vínculo com as pessoas que traga... A conexão que traga aquelas pessoas também para o lugar que você está. Sim. Para que você continue crescendo e as pessoas que estão à sua volta também cresçam. Jesus é mestre nisso. É, então eu acho que realmente isso faz muita diferença numa liderança ou em quem a gente é como pessoa, para quem a gente está querendo ministrar ou para quem a gente está à nossa volta, é mostrar também que a gente chegou até aqui, mas isso não significa que a gente também não passou por vários momentos difíceis para chegar até aqui e a gente não passa diariamente, porque isso vai trazer a conexão necessária para que as outras pessoas também tenham a coragem de crescer, tenham a força, peguem essa força de avançar e não ter medo para conseguir avançar, né? Porque senão ela fica vendo o resultado e não vê que no processo tiveram quedas, foi necessário sacar da coragem, da força, do rimento. É, eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu tenho esse defeito, assim, né? Eu quero, olho a perfeição, a perfeição fica tão distante de mim em alguns aspectos que eu falo assim, não, então, vou chegar lá nunca, tipo assim, algumas coisas assim, então nem vou tentar. É, nem vou começar, porque está tão distante e a gente não percebe que aquela pessoa chegou ali, mas ela passou por um processo grande, né? Então, eu diria que se a gente quisesse sintetizar no fundamento, eu diria que força no padrão bíblico caminha de mãos dadas com uma consciência de fragilidade. A força que Deus dá, ela é precedida pelo reconhecimento da nossa fragilidade. Porque é na minha fragilidade que eu encontro um Deus amoroso que pegou um barro e soprou nele o espírito e fez dele a alma vivente. É na minha fragilidade que eu encontro um Deus que me perdoa, eu encontro um Deus que estende a mão pra mim. É na minha fragilidade, que Hebreus vai dizer, na fraqueza encontraram força, né? Quer dizer, na minha, Paulo vai dizer, quando sou fraco, aí que sou forte. Não é uma coisa assim, desculpa a palavra, mas assim, de uma piedade angelical, de dizer, ó, como eu sou fraco. Não é isso. Não é fraqueza, é fragilidade. Nós somos, nós temos, como a Bíblia diz, temos esse tesouro, como o Guto falou, em vasos de barro. Então, assumir fragilidade, nós estamos aqui gravando, né? E tem três câmeras ali fantásticas filmando a gente e não dá pra usá-las como bola de futebol. Elas têm um potencial tremendo, mas elas são frágeis. Isso não faz delas fracas. Ou soberanas, né? Ou soberanas. Elas não são, no futebol, elas não servem pra muita coisa. Exatamente. Então, tem todo um aparato pra mantê-la, tem alguém que precisa saber ajustá-la, tem um suporte que segura essa câmera. Ela é frágil, mas com a técnica certa, você tira muita força dela. Sim. Me veio uma frase, quando a Angela tava falando, me vieram duas coisas. uma é uma frase que a gente aprende até no marketing, assim, nas estratégias de marketing, que a coragem, o testemunho, o modelo ideal, assim, ele inspira, mas a fragilidade é que conecta. A gente vê, por exemplo, quando a gente tá criando as nossas campanhas lá na empresa, todo mundo gosta de ver a modelo, maquiada, bonita, as campanhas sendo editadas, mas quando a gente faz flash de bastidores, quando a gente mostra alguma sacada, alguém que escorregou, ou outro que não sei, mas o pessoal conversa, engaja, todo mundo fica torcendo pra ver, então, assim, eu acho que traz pra essa realidade de que teve uns perrengues no meio do caminho, e então, se ela conseguiu, eu também consigo, e no domingo, né, quando o pastor tava pregando sobre isso no culto, né, eu me lembro, eu até anotei, olhar pras pessoas e ver se elas viveram aquilo, nós também podemos viver. Sim. Então, inspirar pela nossa força e coragem não significa dizer que a gente não tem as nossas fraquezas. Eu gosto dessa palavra perrengue, porque eu acho que ela ilustra, assim, sem muita explicação, né, que tá na moda essa palavra, e eu acho que ela traduz bem. E a outra coisa que me veio, até na sua fala, Jesus era o mestre das analogias, né, e eu creio que ele usava essas analogias, porque ele sabe que o cérebro humano, quando a gente faz por analogia, você fala com o subconsciente e você conecta com o coração, você fala o coração, a alma da pessoa. E ele falou muito bem quando ele fala que o pai é a videira e nós somos os ramos, não é isso? O pai é o agricultor, ele é a videira, ele é a videira e nós somos os ramos, exatamente. E o pai é o agricultor. Essa ideia do ramo tira essa coisa de que a gente é coitado. Sim. Mas mostra que a gente é totalmente dependente, que sem ele, a gente não pode. Mas ao mesmo tempo, ele traz, se você estiver conectado em mim, você vai dar muito fruto. Ele não fala nem que você vai dar fruto. Ele fala que você vai dar muito fruto. Então, eu creio que é um encorajamento, assim, em dose máxima. vai que em mim, frágil, você dá muito fruto. eu trago uma palavra de um livro que eu li, enraizado, que ele fala do conceito de fruto. Porque geralmente, a gente liga fruto, e é também, com somente resultado. E ele fala de fruto como as pessoas vão provar da sua vida e sentir o gosto de Jesus. Então, isso também me tira esse peso de que se eu não gero resultado, eu não estou dando fruto. acho que o fruto, ele acompanha quem eu sou em Jesus. Então, se eu estou em Jesus, eu vou gerar resultado. Mas o meu foco não está no resultado e sim em ser como Jesus foi. Então, porque é interessante como a Bíblia, ela confronta muito do que nós passamos numa sociedade hoje, de fala de força, de resultado a qualquer custo, e que se não vier o resultado, você não vale nada. E a Bíblia, ela confronta isso tudo. É uma coisa que gera resultados, gera números, mas é uma conexão com Deus. Há uma conexão com o Criador. Há uma conexão com aquele que pode todas as coisas. Então, não sou eu quem faço. Então, eu saio do centro. Não sou eu que vou fazer, eu que vou... Então, onde está a resposta? Está na conexão com ele. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho uma conexão com ele. E ele confronta até mais essa coisa do fazer na história de Marta e Maria. Quando ele fala que Marta ficou... Escolheu a boa parte. Maria, escolheu a boa parte. Marta ficou lá tão querendo fazer, querendo agradar, querendo... E ele fala que Marta escolheu a melhor parte. Ou seja, a melhor parte não está no fazer, está na conexão, porque a outra sentou e se conectou. E aí você vai para Josué, ele fala que Josué iria conquistar a terra, ele fala que Josué ia estabelecer reinos, ele fala que Josué ia fazer aquilo, mas o centro do chamado Josué está na presença dele. Ele diz, não mandei eu. E se você for pensar, isso se repete. Gideão é a mesma coisa. Gideão se achava fraco. Não posso fazer isso. E o que Deus fala? Mas eu estou mandando você. Você vai se lembrar de quem está mandando você. Então, Gideão está dizendo, você vai na minha força. Lembrando de Deus, você vai na força de Deus. Isso se repete. Davi, você vai encontrar processos em que Deus repete a mesma coisa ao longo de toda a sua palavra. O centro de tudo está numa vida nele. Sim. Isso é muito nítido na vida de Josué, porque Josué aprende a viver um outro padrão de fé desde o início da sua jornada. É interessante, né? Quer dizer, quando a gente vê Deus dizendo seja forte que você vai fazer o povo herdar a terra, a gente está vendo o final quase da história. A gente está chegando no ponto alto da maturidade de Josué. Porque lá atrás, 40 anos atrás, tem Josué sendo desafiado a ter coragem e fé quando ele simplesmente espia a terra. Então, acho que a primeira coisa que Deus vai mudar é a nossa visão de mundo. Sim. Eu estou percebendo, não sei se vocês estão conseguindo perceber que nossa fala, independente se ela está em qual dos dos centros que a gente trouxe, ela está voltando para uma vida biblicamente equilibrada. Quando a gente fala assim, ser frágil e ser forte, tem um caminho do meio. Sim. A Ângela falou, eu gosto de ver inspiração, mas também é o que me conecto com fragilidade. E agora você também falou essa coisa da gente trazer para o meio, porque eu acho que com essa coisa do equilíbrio pautado no que a Bíblia nos convoca, uma coisa até para deixar para quem está nos ouvindo refletir. Será que o padrão que eu estabeleci do que é ser frágil, o padrão do que eu estabeleci do que é ser forte, está nesse caminho do meio que Deus tem para nós? Será que a religiosidade ou a escassez espiritual ou ambas me trouxe para extremos que não é o que Deus quer? E assim, eu estou falando isso até baseado em uma experiência que eu tive essa semana. Essa semana foi uma semana extremamente desafiadora, que essa palavra de Josué foi alicerce para eu conseguir vencer. E aí, a gente tomou uma decisão, que a gente vai ver aqui em Josué, na medida que a gente for caminhando aqui no papo, que um dos marcos da liderança de Josué é que ele fazia o que precisava ser feito. Mesmo se vendo frágil, mesmo sem saber exatamente como seria, Deus dá uma direção e ele simplesmente obedece fora da lógica. Ele obedeceu puramente, porque não tinha lógica nenhuma o comando que Deus deu, né? E aí, se a gente ver, assim, quem está olhando, como julgaria? Como as pessoas julgariam os atos de Josué? Será que ele tem cara de um, se fosse hoje, de um cristão obediente, bonzinho? Porque as pessoas acham que ser cristão é ser bonzinho. E não está longe de ser isso. porque muitas vezes para obedecer a Deus você vai parecer até malzinho dando uma palavra, uma direção, se posicionando. Essa experiência dos espias, não é qualquer pessoa, são 12 líderes das tribos, está lá em números 13, acho que é números 13, são 12 líderes das tribos que vão e 10 desses 12 dizem assim, olha Moisés, a terra é boa, tem frutos, olha, trouxemos os frutos aqui, está certo, agora nós não temos capacidade de enfrentar os gigantes que tem lá, é uma terra de gigantes. Nós nos vimos aos nossos próprios olhos e essa expressão para mim ela é muito forte, como gafanhotos diante deles. Ou seja, aqueles 10 espias dizem assim, a gente cabe debaixo do pé deles. E Josué e Caleb têm coragem de destoar do conselho dos 12, que na verdade eram 10 contra eles dois. Eles dizem, não, peraí, eu creio que Deus pode nos dar vitória. Então, só aí, já você vê, tem problema admitir que tinha gigante na terra? É realidade, né? Não tinha problema. Confessar a realidade, né? Não tinha problema admitir que talvez a gente é frágil diante deles? Também não. O problema foi dizer, a gente não pode, a gente não consegue, tendo havido uma palavra de Deus que Deus daria a terra pra eles. O que Josué e Caleb conseguem fazer, que pra mim é o princípio de uma vida fortalecida, é olhar pra essa fragilidade, pra esse limite com olhos de fé. Perspectiva. Ele foi duas perspectivas diferentes. Então, por isso que fragilidade e força... Fazer uma pergunta diferente também. Como que a gente vai conseguir, né? Não que a gente não vai conseguir, mas como? Se Deus falou, deu a direção, como que vai ser feito? Sim. É a pergunta de Maria. Como se dará isso? Sim, tá vendo, as mulheres, né? Dando sempre... Quando o anjo diz assim, você nascerá de você um ente santo e ela diz assim, como vai ser? Como é possível? Ela não pergunta, será que dá? Não, não dá, não dá. Ela não chegou e falou isso. Não dá. Zacarias duvidou mesmo. Ficou mudo, né? Em relação a João Batista. A tradução que eu memorizei é como se dará isso? A tradução que eu tenho memorizado assim. Mas você vê em Maria uma predisposição de viver o milagre. Então, por exemplo, eu recordo na minha vida vários momentos que eu olho para a minha estrutura e digo, Deus, olha, eu não vejo força em mim para dar conta. Mas se a tua palavra diz que eu vou dar conta, então me fortalece para viver isso, porque eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Então, o que você falou é muito real, tem um balanço, não é? O livro do Salmos está na Bíblia por uma razão muito específica. Havia uma pergunta no judaísmo antigo que era uma pergunta muito fundamental para eles. Por que o justo, o ímpio prospera e o justo passa a necessidade? Porque haviam pessoas que estavam com a vida toda errada e aparentemente elas estavam bem. E gente que estava temendo a Deus e andando na lei passando dificuldades. Aí entra aquela parte agora assim, aguardem o próximo podcast para você saber a resposta dessa, amigo. Meu Deus do céu. E era um tema clássico dessa antiguidade. E todo o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, são escritos, antes de Salmos, Jó, são escritos para responder essa pergunta. E aí você vai ver primeiro Jó passando pelo que passou e no final de tudo ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus rostos vêm. Os Salmos vão ter Salmos de... onde o salmista fala por que você está abatido a minha alma? Por que se inquieta dentro de mim? E é exatamente esse equilíbrio que esses livros que a gente chama de livros na Bíblia sapienciais, livros de sabedoria. Vai até Eclesiastes. Você pega lá Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eles vão mostrar que o equilíbrio que a gente busca entre fragilidade, força, falta de capacidade, mais fé vem exatamente de um relacionamento com Deus porque a questão não é ser forte ou fraco, a questão é se eu tenho Deus ao meu lado. Sim. Se eu tenho Deus ao meu lado, a minha fraqueza se converte em força. Eu acho que essa palavra que você fez até o gesto e falou sobre isso, que é o... eu acho que é mais contrabalanceamento, cabe até mais ilustrando isso do que o próprio equilíbrio porque ora a gente vai precisar se posicionar forte sabendo que somos fracos, ora a gente vai precisar expor a fragilidade. Então, o contrabalanceamento é a mesma coisa que o equilíbrio, mas eu acho que tem uma dinâmica mais próxima de traduzir o que é esse viver bíblico de força e coragem que a gente está trazendo hoje. Faz sentido para vocês? Eu acho que é não negar essas duas realidades. porque a sociedade de hoje tenta colocar uma pedra em cima da fragilidade. É verdade. E aí cria uma imagem photoshopada de força que não se sustenta. Entendeu? Que não se sustenta. Eu estou muito forte hoje e destruído amanhã. Era uma vida ideal, mas não é a vida real. Não se sustenta, não dá conta. Não dura 10 anos, não dura 20, não dura 30. Agora, tem uma coisa, pastor, que você levantou no domingo sobre a vida de Josué que mexe muito comigo, que é um princípio que eu trago para a minha vida, que eu acho que é o que eu responderia humildemente na minha perspectiva sobre essa pergunta de Davi. É Davi, né? No Salmos, ou não foi ele que propriamente perguntou? Davi estava no sexo comum do judaísmo antigo. Mas Davi fazia claramente em alguns contextos, né? Eu me lembro daquele texto que a gente fala muito, só abrindo um parêntese aqui, não posso esquecer. Eu citei um salmo de Davi, sim. É, só abrindo esse parêntese, não posso esquecer de voltar para o que estava. Quando aquele texto que a gente usa muito, que a gente declara muito, que é o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, se a gente for buscar antes, ele está falando assim, olha, ele estava sendo perseguido. Ele fala, se eu morrer, o que os inimigos vão dizer? Que o teu ungido foi morto. Ele ali negocia com Deus a vida dele, no sentido assim, vai ficar mal, você que vai ficar mal na fita, Deus, é basicamente assim, no sentido assim, que ele negocia aquilo ali, nesse sentido, tem mal sendo livres, e eu que sou teu, vou para a cova. E aí depois ele declara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele recebe ali do Senhor a revelação ali do escape, o renovo das forças, mas foi só um parêntese. Mas um princípio da vida de Josué, que você trouxe no domingo para nós, e que faz muito sentido agora, nesse momento, para mim, fazer o que precisa ser feito. Josué era um líder que fazia o que precisa ser feito. Eu penso que muitas vezes o justo, em alguns casos, não dá para generalizar, porque tem coisas que fazem parte de um processo mesmo, mas que algumas coisas, que nós vivemos por, pagamos um preço de uma omissão, de não fazer o que precisa ser feito. Sim. Eu falei isso dentro de um contexto, aliás, quem está vendo o podcast, e às vezes a Tati menciona, uma mensagem que foi pregada, todas as nossas conversas aqui são inspiradas nos nossos cultos de domingo, nas nossas pregações, e talvez não está no mesmo time que você escuta aqui o podcast, mas se você procurar lá no nosso canal, você vai ver várias mensagens e vai poder identificá-las. Mas assim, eu acho que o que eu destaco de diferencial em Josué, primeiro, é essa vida de fé, de aprender desde novo, dizer sim para Deus, há uma vida de fé. É, só 4 de setembro, se alguém quiser ver a pregação de domingo... Foi postada no dia 4 de setembro. É, referente à pregação de domingo 4 de setembro. Na série Força e Coragem. É, na série Força e Coragem. o que você falou foi que Josué fazia o que precisa ser feito. Eu que trouxe esse outro contexto aí do preço, né? Então, o que é muito interessante para mim em Josué é que uma vez que ele descobre que essa vida de fé possível em Deus, ou seja, ele conseguiu se destacar da sua geração, ele viu Moisés tendo experiência com Deus e desejou isso. Assim que ele descobre isso, ele resolve, aí eu acho que a palavra intencionalidade cabe muito, ele resolveu que ele não abriria a mão de viver a promessa de Deus na vida dele. E Josué tem uma perspectiva de permanecer até que a obra seja completa. Como é que eu ilustro isso? está aqui a minha esposa, para quem não está vendo, é linda, maravilhosa. A mulher mais bonita da igreja, né, pastor? Ele tem que achar, né? Não sei, mas... se a gente falar de casamento, é fácil, por exemplo, permanecer casado. Faz sim com você. Ah, que bom. Tem uma declaração dessa. Tem um ambiente. Vamos sair. Vamos pensar para o pessoal da câmera que sai também. Quem conhece, a gente sabe. Pastor Guto, vamos voltar para o próximo, pode ver. Na nossa história de vida, foi determinante para o avanço do nosso relacionamento, que é como qualquer outra. A gente tem as dificuldades, tem os problemas. Foi a gente entender e assimilar no nosso coração que Deus tinha nos dado um para o outro e que a gente iria buscar o padrão de Deus para a nossa família, ainda que isso custasse muito caro. Ou seja, ainda que isso custasse muitos ajustes entre nós, renúncia, conversas, pedir ajuda a alguém que é mais maduro. Mas a gente não abre mão de que Deus tem um plano para a nossa casa e para a nossa família. Sim. Isso não faz da gente o melhor casal do planeta. Mas nós resolvemos. E se algum dia a gente esquecer disso, por favor, nos lembre. Está gravado. Não precisa nem lembrar. Nós vamos até o fim. Sim. Nós vamos buscar isso. Então, eu acho que é isso que eu digo. Viúva é quem morre, só para lembrar. Estou brincando. É nesse sentido que Josué, para mim, é fantástico. Porque ele, até quando ele já está chegando na Terra, o pessoal que é, começa com o mesmo mimi lá da época de Moisés, ele diz assim, vocês resolvem o que vocês vão fazer. Mas eu e a minha casa serviremos. Serviremos ao Senhor. Amém. Quer dizer, nesse caminho de força pela fé, eu tenho que decidir o que não é negociável. O que não é negociável. Não é negociável desistir. Não é negociável ficar sozinho. Não posso ficar sozinho. Não posso desistir. Entendeu? Eu preciso pedir ajuda. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que Deus tem uma vida de força para mim e eu estou me sentindo fraco, eu vou pedir ajuda, porque Deus tem uma vida de força para mim. Então, não é que tem que dar conta sozinho. Fazer uso das ferramentas que a gente tem, né? Exatamente. E, assim, essa coisa do agradar, agradar a Deus ser o nosso foco, não é agradar o homem. Eu queria voltar nessa coisa que eu falei do a gente parecer bonzinho. Essa semana eu fui cobrada, assim, tomei uma atitude de líder, tomei uma decisão. E, aos olhos de algumas pessoas, pareceu ser uma decisão que não era a ideal dentro do padrão bonzinho que a religião plantou, que é o cristão. E aí me questionaram isso, até na rede social. Me admira muito uma líder cristã, uma empresa que se diz cristã. desligar uma colaboradora, por exemplo. E aí a gente respira, pensa, e aí a resposta, eu coloquei, olha, justamente por a gente ser uma empresa cristã, a gente não pode se omitir. E precisa pensar no bem de toda a estrutura, de todas as pessoas envolvidas, né? Imagino que vocês, na liderança, né, devem passar muito por isso, não? Passou por outro... Quase nada. Quase nada, né? A gente, ela de repente, assim, ah, logo você é uma esposa de pastor. Ah, é sempre assim. Os filhos de vocês, imagino que são cobrados. Filhos de pastor. Como é que vocês lidam com essa coisa de ser e não parecer cristão? Difícil, né? É muito difícil. Porque o tempo todo, nós ocupamos um papel assim. Porque liderança, além de influência, é decisão, é decisões. o pastor citou aqui a questão de Josué e havia uma convicção no coração de Josué. Tanto é que, já na terra, haviam conquistado terras, ele diz, porque a terra que eles conquistam é uma terra cananeia. Os cananeus estavam ali, politeístas, e tinham práticas de adoração a outros deuses, sacrifício de crianças, e tudo mais. E Josué, e o povo, vai entrando. então a gente acha que é uma conquista bélica, né? O povo entra, conquista, os outros povos saem, e está tudo certo. Não. Há uma mistura ali, há um entrelaçamento de povos. E o povo de Deus começa, então, a ter práticas daquele povo. Então Josué chega nesse momento que ele diz, olha, eu e minha casa nós vamos servir o Senhor. antes disso, ele chama o povo para um processo de santificação. Então imagina as rupturas que ele estabeleceu ali. Então, decisões, elas às vezes são difíceis, mas elas precisam ser tomadas, elas são importantes, e a decisão gera ruptura. Agora, tem muito a ver com convicção do coração, e tem muito a ver com pessoas. Então, o pastor sempre fala isso, que as pessoas elas são inegociáveis. Eu acho que dá para tomar decisões honrando pessoas, ainda que eu entenda que muitas vezes essas pessoas elas não estão no lugar ou que não vão entender dessa forma, não vão ver dessa maneira. Exatamente. Então, eu acho que o nosso padrão, ele precisa ser um padrão sempre bíblico, nós precisamos olhar para as pessoas a partir de uma perspectiva bíblica, mas isso não nos leva a um lugar de omissão de maneira nenhuma, pelo contrário. Se nós temos um padrão bíblico, nós temos um padrão ali de vida, de decisões, e isso de forma nenhuma nos leva a um lugar de omissão. É porque quando você abre mão daquilo que Deus te mostrou, que é o desejo dele, parece que você está fazendo bem, não é? Ah, não vou fazer isso porque, mas no final das contas, a gente pode estar atrasando a vida de uma pessoa, porque uma pessoa no lugar errado, ela não vai desenvolver o potencial que ela tem, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa a quem eu ame muito. Eu tenho um exemplo muito caro na minha história de vida de um querido que trabalhou comigo e ele era meu secretário e de repente eu vi que não estava dando certo, não estava, e era uma pessoa que tinha um chamado muito especial na vida dele, e eu chamei para dizer assim, eu te amo tanto que vou te demitir. Não parece coisa de hipocrisia, né? Mas na verdade, aquela posição não estava ajudando ele no propósito que ele tinha. Estava limitando, né? É, porque estava expondo numa hora errada, numa hora que ele precisava se arrumar, precisava se... Então, assim, eu acho que essa coisa de ser decidido de Josué é decidir que não vai abrir mão da promessa de Deus para a vida dele. Não abrir mão não significa bater no peito e dizer eu consigo. Como a Ângela falou, significa tomar posse de todas as possibilidades que eu tenho para poder fazer isso. Então, por exemplo, quando eu... Eu não sei se eu mencionei aqui em algum momento, mas quando eu me vi emocionalmente fragilizado, né? Quando eu vivi a experiência do burnout, pra mim não abrir mão da promessa foi procurar um psiquiatra. Porque eu não podia sucumbir a um desgaste emocional e dizer assim, ficar com pena de mim e dizer pobre de mim. Não, eu tenho uma promessa na minha vida, eu tinha dois filhos pra criar e eu precisava enfrentar essa realidade. Agora, é engraçado que não foi nem eu que percebi primeiro. Foi uma pessoa amiga que me sinalizou. e às vezes a gente está num lugar de tanto cansaço como a gente começou a falar que a gente não percebe que a gente está nesse lugar, né? Ou às vezes algumas pessoas que eu do discipulado eu percebo que nessa caminhada as pessoas têm medo de procurar um profissional da saúde e assim, será que eu vou estar demonstrando pra Deus que isso é falta de fé? E muito pelo contrário, ter um zelo com o nosso corpo é muita fé, saber que nós carregamos o nosso templo do Espírito Santo fomos criados como imagem e semelhança dele então usar as ferramentas do médico é muito oportuno e se Deus tiver de fazer um milagre assim sem usar mãos humanas faz no processo não precisa de não ir pra ele fazer o milagre, né? Eu posso te dizer por exemplo essa experiência que eu tive eu não desejo ela pra ninguém mas pra todo mundo que eu conto nos lugares eu trabalho com desenvolvimento de pessoas além de o tempo todo então isso é a nossa matéria-prima quando eu compartilho eu já vi muita gente sendo encorajada a abrir a sua ferida que ele tava ali com vergonha dizendo assim poxa mas se ele teve tá aqui então eu também posso então assim na verdade Deus não desperdiça nada né? eu precisei de muita fé pra enfrentar esse momento da minha vida precisei do apoio da minha esposa precisei do apoio da minha igreja e a minha igreja soube no momento a minha liderança me acompanhou nisso nos pastores que estavam comigo né? e eu dou graças a Deus porque eu tinha uma comunidade de apoio que me deu base me deu permissão pra me admitir frágil até que eu me fortalecesse no Senhor e precisa de muita coragem pra expor as nossas fragilidades né? por que que eu falo coragem pra reconhecer a fragilidade porque muitas vezes a gente vai ser julgado a gente vai colocar o lado frágil a amostra né? sim colocar a amostra e infelizmente às vezes quem tá do nosso lado não tá preparado pra lidar com isso por isso que também esse colocar a amostra precisa ter né? a gente tá falando aqui de uma situação geral tem o lugar certo né? porque tem lugares que você vai abrir e a pessoa vai fazer juiz de você e você sai pior do que então por isso que a gente fala procurar um profissional de saúde procurar a igreja a igreja pra nós pra mim apesar da igreja ao longo da história a gente já precisa assumir isso já provocou muita doença né? a religião pura ela acaba provocando muita doença mas a igreja como povo de Deus como família né? ela é um lugar de restauração ter uma célula um lugar mais íntimo onde a gente compartilha essas dificuldades onde a gente encoraja um ao outro né? hoje eu tive em conta da célula de homens aqui e a gente tava dizendo isso um pro outro olha não fica sozinho não pede ajuda se você precisar de ajuda abre o bico aí que a gente vai a gente vai toma um café a gente conversa porque às vezes tudo que a gente precisa é colocar pra fora aquilo que tá né? e tem uma coisa que Josué faz que tá no caminho na história de Josué além de Josué ser um homem de fé Josué é um cara que é é flexível por exemplo eu não consigo dobrar essa mesa se eu quiser dobrar essa mesa eu vou vou quebrar mas o fio desse microfone ele é mais flexível se eu apertar também eu quebro mas ele é mais flexível e por isso ele pode tomar formatos diferentes às vezes a gente enrijece demais a nossa vida e a vida ela é ampla demais pra ser enrijecida não é? então talvez um acordo que eu fiz por exemplo comigo mesmo no meu trabalho funcionou durante 20 anos mas não funciona mais porque que não funciona mais? porque eu não tenho o mesmo vigor de 20 anos atrás eita que agora você trouxe pra mim uma coisa que me libertou num papo nosso aí já junho duas coisas não andar sozinho pedir ajuda quando precisar vocês mesmo quantas vezes a gente já bateu um papo juntas reunimos como casais eu falei olha não tá dando certo nós não estamos conseguindo juntos embora eu me reconheça chegar a um consenso frágil mas ao mesmo tempo considero uma pessoa madura esclarecida mas poderia simplesmente não a gente vai dar conta sozinho mas a gente expôs a nossa fragilidade não damos conta e aí você fala num desses nossos encontros uma coisa que foi libertador pra mim a gente tava amarrado num acordo que tinha sido feito lá atrás esse acordo ele funcionou até então mas aqui pra frente ele não tá deixando a gente progredir qual o problema de ser flexível e falar assim olha esse acordo foi bom até aqui isso e agora precisamos rever os acordos rever os combinados não só no casamento mas na liderança nós estamos falando aqui de Josué um líder de repente ele fez um combinado com o povo andou até certo ponto e pra continuar agradando a Deus e não ao povo ele vai precisar é, a gente viveu isso também no caso do nosso casamento de acordos que não foram verbalizados no início do casamento mas que foram meio que assumidos como acordos assim, né inconscientemente inconscientemente e que chegou uma hora que a gente viu que não tem vamos rever porque eu nunca verbalizei que ia ser assim entendeu então não tá dando já mais já chegou um tempo que pra mim já deu entendeu então foi flexível foi chegou o momento o que não é flexível quebra e pra você é difícil essa coisa da esposa do pastor você se sente cobrada por isso essa coisa da visão assim que tem que ser assim que tem que ser o líder assim que tem que ser a esposa do pastor assim que tem que ser é eu acho assim eu tenho eu não tenho dificuldade nenhuma por exemplo de ser chamada de esposa de pastor a esposa do pastor porque eu sei que às vezes nesse meio em que eu lido com outras esposas de pastores muitas têm dificuldade até porque a esposa do pastor tem nome e tal eu não sinceramente não pra mim não é ruim entendeu porque eu sei que é um chamado de Deus pra minha vida eu sei que é uma oportunidade de eu exercer meu chamado como esposa de pastor e eu tô feliz exercendo esse chamado assim eu gosto de ser esposa de pastor né do pastor Evander é com certeza lógico meu amor my love mas é mas assim eu gosto de ser esposa do pastor do jeito que eu acredito que eu devo ser do jeito que eu acredito que eu sou chamada então assim eu tento ajudar no que eu posso e tal só que o meu maior ministério é ser apoio dele estar do lado dele então assim não necessariamente meu ministério vai ser outras coisas que as pessoas acham que tem que ser entendeu mas você se sente cobrada ter que parecer algo por conta desse posicionamento porque hoje já mudou muito isso né é sempre tem cobrança eu mas eu acho graça então assim eu levo na esportiva entendeu porque cobrança sempre tem porque que eu tô falando isso dentro dessa perspectiva de flexibilidade porque eu acho que até trazer uma flexibilidade pra quem tá nos ouvindo de achar que a gente não é que a gente é perfeito porque tá nessa posição sabe justamente assumir a fragilidade na nossa condição aqui na catedral Tati a gente tá indo esse é o nosso décimo ano eu acho que a gente já conseguiu como família e além dessa coisa dos papéis pré-assumidos não vou dizer que uma pessoa ou outra especialmente quem tá chegando novo no time ou quem não conhece vem de outro lugar mas hoje antes do pastor e da esposa do pastor chega o Evander e a Ângela então assim eu sinto hoje que a nossa e eu sei que talvez essa não seja a realidade de todo mundo mas a gente se sente muito à vontade como família aqui na catedral porque eu acho que o Guto também corresponde isso o nosso papel não é mais um papel meramente religioso nós somos queridos pelas ovelhas que Deus nos confiou e não é o título que nos coloca em lugar nenhum é o que Deus derramou e os papéis que ele nos deu na comunidade então eu acho que no início do ministério isso era uma coisa muito mais forte quando a gente foi pastorear numa outra cultura isso isso ficou muito mais forte né mas eu diria que na nossa experiência hoje é muito mais na verdade é muito mais tranquilo é muito mais tranquilo eu acho que os desafios dessa vida fortalecida é que permanecem né não a expectativa das pessoas mas mas o desafio de não cair na tentação do que o Guto falou de ter que provar alguma coisa pras pessoas de sabe de ficar se comparando com outras realidades ou seja de deixar que a essência de Jesus flua em nós e viver o nosso chamado sem ser pressionado nem pela sociedade nem pela expectativa do outro a gente é inspirado pelos outros mas eu vivo a minha corrida e Deus honra né Deus honra a quem aqui lembra um dos dez espias o nome deles me fala aí o nome de um dos dez tá na bíblia a gente não lembra quando quando o Moisés chama ele cita um por um tá lá o nome mas alguém lembra do nome deles não mas o nome de Josué Caleb é fácil quem são os dois lá quem são quem são os espias todo mundo Josué eles fizeram a diferença Josué Caleb mas o que fez o nome deles a presença de Deus foi a fidelidade de Deus foi como Deus os levou a esse lugar sabe então é pra mim Deus honra esse esse papel quando eu entendo que o protagonismo é dele então fica mais fácil eu desempenhar os meus papéis fica mais fácil é claro que a gente como o pastor disse no nosso contexto a gente não vive isso mas nós já vivenciamos muito dessas cobranças desses papéis mas quando eu entendo quem eu sou em Jesus quando eu entendo que ele me ama não por algo que eu faço não por um bom sermão que eu prego não por um bom discurso que eu dou não por um bom resultado que eu apresento mas por quem eu sou e que ele me conduz ele me leva fica mais fácil a vida fica mais fácil fica mais leve não mais fácil mas leve uau bom demais hein gente vamos pra terceira rodada pra gente fechar viver profeticamente eu creio que o que sustentou Josué apesar dos da perspectiva do gafanhoto apesar dos gigantes de todo esse cenário que o pastor Guto muito bem desenhou pra nós entendermos aqui até chegar na conquista eu creio que o que sustentou ele é que ele vivia profeticamente o que é pra vocês esse ministério eu sei que aqui é um papo não é uma entrevista mas me vem essa vontade de ouvir de vocês o que é viver profeticamente essa palavra até tem ganhado um lugar de todo mundo agora fala do profético profético pra mim viver tem tem várias a vida profética tem várias nuances por exemplo quando eu pego quando eu pego os profetas do antigo testamento e pego Paulo falando sobre profecia Paulo vai falar a sua bíblia vai falar de que a profecia ela serve pra consolar exortar e edificar a profecia mas o viver profético é manifestar na minha vida hoje aquilo que a palavra revela ao meu respeito não é ou seja é ter coragem de construir uma vida baseada na palavra ainda que o contexto imediato não pareça fazer muita lógica não é não pareça fazer muita lógica é Josué foi desafiado a marchar das sete voltas em em torno de Jericó que era uma cidade murada e edificada em silêncio se eu for pensar no caminho da lógica Josué tava se expondo se eu for pensar em guerra sete voltas fazendo a mesma coisa você fica previsível você vira um alvo fácil pro seu inimigo não é na primeira rodada os caras dizem assim e eles tão vindo vamos embora vamos nos antecipar vamos na segunda na terceira e eles vão ficar rodando então ó aquele ali é o líder aquele ali é o vice-líder vamos atacar só que aconteceu o contrário por quê? porque Josué tava debaixo de uma palavra na medida que eles foram obedecendo a palavra os caras foram ficando intimidados dentro da cidade de Jericó e pastor só pegar o gancho do senhor aí Deus chega primeiro né porque a fama de Deus já tinha chegado em Jericó exatamente só que Josué não sabia disso aqui Josué tá obedecendo só que já tinha uma fama na cidade de um Deus que tinha aberto o mar que tinha libertado o povo que tinha lidado com os inimigos tinha uma fama na cidade de um Deus que já tinha feito grandes coisas então o povo de Jericó também tá com medo então há uma intimidação por parte que Josué nem tem essa noção Josué tá obedecendo a palavra e tá testemunhando pra esse povo que tá lá já tinha ouvido algumas histórias desse Deus que tinha libertado esse povo lá do Egito Josué na verdade então assume a vitória de Jericó antes que ela aconteça mas não por causa da força do pensamento positivo mas porque Deus revelou Deus tinha dado uma palavra né Deus tinha dado uma palavra então assim viver profeticamente é viver debaixo de uma palavra de uma direção eu tava lembrando aqui enquanto eu contava uma história que eu vivi lá em Guararapes na nossa igreja lá que Deus me deu uma palavra de que a gente ia edificar um novo templo lá e não tinha dinheiro o dinheiro que eu tinha dava no máximo pra comprar o terreno do lado e não tinha dinheiro então eu acho que você tinha 60 mil e o terreno era 40 eu tinha 40 e o terreno era 40 ah o terreno não bom enfim era coisa assim muito importada mesmo é e não tinha dinheiro não tinha e aí Deus foi provendo Deus proveu o dinheiro pra comprar o terreno Deus proveu aí quando Deus proveu o dinheiro pra estrutura daqueles estrutura de galpão eu fui lá e derrubei o templo antigo o meu maluco que aceitou fazer o trabalho pelo entulho três dias ele derrumou fizemos o cu da marreta né foi uma experiência se o pessoal de Guararapes tá me ouvindo vão lembrar foi uma experiência muito rica mas nós só tínhamos o dinheiro pra levantar a estrutura mas eu tinha uma palavra sem parede sem nada sem parede sem elétrica meu pastor sou irresponsável como é que você faz um negócio desse e tal e o pior é que eu sabia que dali seis meses eu tava vindo embora eu já sabia a igreja ainda não sabia mas eu já sabia mas Deus tinha me dado uma palavra eu não tava de baixo sendo insano sendo e aí tava acontecendo em Recife uma feira da construção e falei gente vamos lá na feira e tal e levei alguns líderes da igreja e eu cheguei lá a Anja sempre teve trabalho comigo porque às vezes eu chego nos lugares parece que eu vou comprar o lugar inteiro que eu chego numa segurança entendeu faço orçamento não sei o que e tinha um crachá e tava lá o nome do seu nome e o nome da empresa eu coloquei o meu nome e qual era a empresa que eu tava representando igreja metodista e eu tinha as metragens do galpão tudo na cabeça e aí eu cheguei e fiz um orçamento a gente o Nordeste é muito quente né e a gente precisava comprar um tijolo vazado que lá chama Combo Gó né e aí eu fiz cheguei fazendo orçamento e o pessoal até pra ter uma noção né de saber e tal mas numa segurança numa firmeza e aí eu fiz o orçamento o moço disse assim não mas você não eu falei custa tanto aí eu falei ah tá bom ele falou assim mas você não vai precisar pagar não tá pago aí eu olhei e falei assim mas como assim tá pago tá pago eu vou te dar os tijolos no estande de uma feira de construção assim não era nem uma loja não era nem entendeu e eu sei que Deus proveu e não era pouco era aí ele falou que ele viu escrito igreja metodista e que Deus mandou ele dar simples assim e agora quando que eu ia imaginar que Deus tinha os e depois ficou mais fácil colocou os com bogos já dava pra entrar dentro aí a gente colocou uma luz lá improvisada e fomos entrando e Deus foi provendo foi provendo que igreja vive pela fé conseguimos fazer o piso pelo menos de concreto a fachada o estacionamento e tudo tudo foi caminhando tudo foi caminhando porque eu tava debaixo de uma palavra isso significa que eu tenho que sair quebrando fazendo as coisas não se não tiver uma palavra então viver profeticamente é viver debaixo de uma direção profética de ver debaixo de uma então eu poderia dar outros exemplos por exemplo na época da tragédia que nós vivemos aqui na cidade na cidade quem tava aqui no templo era o Guto e eu liguei pra ele e falei assim ó você é o responsável você fique livre pra tomar porque eu tava avilhado né e o Guto pra mim agiu profeticamente naqueles dias e ele tava sozinho porque ele precisou tomar decisões sozinho então a responsabilidade de pessoas dormindo aqui dentro no primeiro momento e de prover as coisas de ajudar as pessoas tirar alguém que tá avilhado em cima de uma banca e por aí vai mas é agir como? a partir de uma direção que o Espírito Santo não é só fazer o que tem que fazer mas é fazer aquilo que Deus nos direciona a viver quando a gente assume esse estúdio e arruma essa casa e chama uma equipe top pra filmar nós estamos agindo profeticamente por quê? porque Deus nos deu uma direção de alcançar as nações através do nosso canal no Youtube e por aí vai pra mim viver profeticamente buscar em Deus uma palavra e pra quem tá nos ouvindo pode achar assim ah, mas Deus fala com você com a anja comigo ele não fala ele fala com todos nós às vezes nós é que não estamos sintonizados ali aguçando os nossos ouvidos pra ouvir o que ele tá dizendo né então você tá ouvindo eu gosto muito de trazer o como na prática como é que eu faço pra traduzir isso pra minha vida a Bíblia fala pra gente entrar no nosso quarto fechar a porta conversar com o Pai e ele sempre nos ouve e numa conversa a gente não só fala né a gente fala e para pra ouvir então para pra ouvir na hora que você pegar sua Bíblia pra ler medita naquele texto não pega ele já acha que já tem uma profecia ali com o seu nome né de repente às vezes você vai abrir essa semana o senhor falou comigo numa palavra de juízo pro povo de Egito quando eu comecei a ler eu falei peguei errado vontade de fechar rapidinho mas não fechei e na medida que eu fui meditando eu fui vendo características do caráter de Deus no meio daquela profecia contra um povo que pra mim eu saquei ali direções então Deus age assim Deus age Deus espera que o povo se arrependa assim e ali eu fui não literalmente porque senão eu ia querer fechar achando que eu errei na hora de abrir a palavra então assim pegar aquele texto meditar nele ruminar aquele texto igual o boi quando tá comendo e volta e vai ruminar e ver o que Deus tá trazendo pra você então pra mim viver profeticamente é pegar uma palavra e ver como ela vai se cumprir e pegando essa minha visão de vida com o senhor e os testemunhos do pastor e eu quero ouvir vocês aí também mas o que fica é que muitas vezes a gente se expõe ao ridículo pra viver o extraordinário porque é o ridículo às vezes uma palavra Deus deu uma direção tão exata que quem tá olhando não vai entender às vezes nem você sabe pra mim parecia ridículo o Josué vou deixar essa parte pro pastor narrar pra gente porque ele vai no detalhe ali ele desenha né gente mas beleza acho que pra quem tá ouvindo é ótimo como é que se deu essa coisa da muralha pra quem tá nos ouvindo às vezes a pessoa não conhece o texto bíblico mas já resumindo eu não vou desenhar que eu vou deixar isso pra você dar sete voltas não foi isso? e depois gritar não foi isso? foi durante seis dias eles deram uma volta no sétimo dia eles deram sete voltas mas não é assim olhando aos olhos humanos imagina a gente saísse daqui e visse um cara ali ao redor não é ridículo? é ridículo não tem a gente falou que mais cedo você falou como parece ridículo não retrucar uma ofensa dá outra face dá outra face como parece ridículo Jesus foi taxado né ser honesto bobo pagar os impostos é isso aí não é? ser paciente não aguentar a afronta mas se eu tô debaixo de uma palavra de obediência é isso vai gerar fruto pra mim sim isso vai gerar bênção pra mim eu tô chamando de ridículo o que vocês chamaram de previsível era previsível era tão previsível também pode ser para outros pode ser ridículo é tão previsível que se torna ridículo assim é tão o que que isso vai derrubar uma muralha né e ele então vive o extraordinário porque a obediência na maioria das vezes passa pelo ridículo me lembro desse daquele filme até de comédia que ilustra a arca de Noé tem uma comédia aí que foi feita em cima desse texto né todo mundo ria ria do cara ele construindo a arca todo mundo ria inclusive a família era ridículo o que ele tava fazendo um céu lindo e ele lá por horas por dias parou tudo pra construir uma arca é ridículo a própria história de Maria a princípio você olha é ridículo assim tudo respeito ao texto bíblico mas trazendo o ridículo aos olhos humanos ao julgamento humano obedecer então assim viver profeticamente trazendo pra nossa vida muitas vezes é se expor a algo que humanamente aos olhos de outra pessoa não faz muito sentido não faz sentido desenhe pra gente mas tudo é eles eles recebem uma palavra começam a rodear a cidade em silêncio os sacerdotes iam à frente a arca ia à frente e no sétimo dia eles dão sete voltas e na sétima volta eles deveriam tocar as trombetas gritar e a muralha e foi uma direção no detalhe né é sim eu acredito que cada um de nós sabe o que é obedecer a Deus porque o Espírito Santo gera essa convicção no nosso coração né à medida que a gente vai caminhando com Deus ele vai gerando essa convicção no nosso coração e e às vezes quando você olhar a volta não vai ter muita gente fazendo a mesma coisa sim porque agora uma maneira de eu verificar isso é será que eu tô ouvindo bem testifica com a palavra vê se bate com a palavra porque às vezes eu posso estar ouvindo a minha emoção e achando que eu tô ouvindo Deus chama alguém mais maduro na fé no tempo de jejum eu isso queria falar testificar com a palavra testificar com as pessoas que são sua sua liderança suas pais espirituais pessoas que te amam e o Espírito Santo confirma ele vai trazendo outras palavras a gente trouxe um viver que não é ser impulsivo né não é ser impulsivo a gente trouxe uma conotação aparentemente negativa mas eu me lembro do seu viver profético recente que a gente chegou na sua casa há pouco tempo e você tava com outro bilho nos olhos que você tava com uma face diferente e você conta um testemunho que você tinha recebido uma direção profética pra um viver profético uma nova fase que você viveria então só pra eu quero ouvir também o que é viver profeticamente pra você mas eu me lembro porque a gente ficou lá só o ridículo não mas também tem o outro lado não é que tem que ser assim Deus é criativo não tem uma cartilha pra viver o profético e você eu acredito que é se brilhe nos olhos tenha sido pela perspectiva de um futuro brilhante que Deus te mostrou né não foi assim então eu acho assim pelo menos comigo né Deus ele tem ele sempre vai trazer palavras de refrigério palavras que vão impulsionar a gente mas acho que a gente às vezes por conta das circunstâncias a gente vai perdendo o fio dessas palavras às vezes e por conta do pecado mesmo a cabeça vai pensando em outras coisas e a gente precisa de alguns momentos com Deus pra que ele possa reaquecer ou reavivar ou trazer novas palavras pra que impulsionem por mais tempo é como se chega uma hora que a gasolina acaba vamos supor assim você tem que voltar no posto e tem que se reabastecer e por mais que a gente leia por mais que a gente escute tem horas que parece que falta parece que é um silêncio né fica aquela época de silêncio assim de uma palavra específica daquilo que você está ansiando ou querendo ouvir né então eu acho que viver profeticamente é você realmente esperar em Deus o momento certo e ele no momento certo vai te dar essa direção essa palavra pra e que vai mudar vai dar um start novo vai dar um um gás novo um brilho novo e vai mudar totalmente os próximos dias entendeu da sua vida e isso aconteceu comigo recentemente né e eu acho que realmente dá um um gás novo né ajuda a gente a as vezes tem horas que a gente fica mesmo cansaço e tudo a gente vai perdendo aquele senso né do do propósito senso do profético que você está vivendo e sem essa palavra de Deus pelo menos eu não consigo imaginar como é que as pessoas conseguem viver entusiasmadas e assim pensando nas coisas no futuro sem uma palavra divina mesmo sem uma conexão com o divino sem uma conexão de propósito né e aí quando começa a faltar isso a gente fica meio cabisbaixo pelo menos eu sou assim então é é é necessário ter esse tempo e e também saber esperar o tempo de Deus que vai vir um ciclo novo ou chegou um ciclo novo ou um momento novo pra poder dar essa virada e e continuar né é isso aí acho que valeu por hoje valeu né eu tava aqui no meu coração de te falar que aqui a gente não é dono da verdade a gente tem a verdade porque a gente tem Jesus Cristo e ele é a verdade mas ele é a verdade então esse papo que você possa se sentir muito amado que a gente traça aqui as nossas histórias as nossas perspectivas e não tem outro objetivo senão de ficar a sua vida te amar te encorajar fazer você andar em fé e em coragem eu já ia falar ser a sua melhor versão mas esse é o meu papel ela não avisou mas é isso é isso que você tenha muita força e coragem você eu não vou falar que você vai dar conta porque o pastor me lembrou outro dia a gente não vai dar conta mesmo então já assuma isso e já pede ajuda pro pai que ele tem uma dose nova de força e coragem pro seu dia é isso quer deixarem aí uma mensagem final o que vocês deixariam se vocês fossem postar agora no instagram uma coisa encerrando um papo como esse qual seria a legenda domingo Deus me deu uma palavra na hora de falar sobre Deus me falou a gente falou obediência gera uma semeadura de fé não obediência gera discernimento discernimento gera uma semeadura de fé e uma semeadura de fé gera uma colheita sobrenatural então eu creio que é isso Deus tem um chamado pra gente na medida que a gente obedece a gente consegue ver melhor quando eu vejo melhor eu semeio melhor e quando eu semeio melhor a minha colheita é extraordinária é isso amém viva na presença pra mim é isso é isso ponto tudo que eles falaram sei lá não vem uma frase assim mas é isso é viver debaixo de um propósito é sempre buscar um propósito diante de Deus não viver só hoje a gente tem que viver o hoje mas a gente tem que pensar tem que sonhar acho que tem que sonhar os sonhos de Deus que isso vai impulsionar a gente a viver o amanhã também amém abraço apertado se essa palavra dificulou a sua vida desse papo compartilha com seus amigos com aqueles que você ama e até a próxima